Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje temos muita coisa. Lula na ONU falou e vai falar de novo. Abrindo a sessão ordinária da ONU, que o Brasil tradicionalmente sempre abre. Vamos lá. Folha de São Paulo, manchete, soluções para energia vão além do horário de verão e estão atrasadas. O Estadão. Deixa eu ver o Estadão. Segunda-feira. Olha aqui. Essa foto. Frequentadores do Serviço de Jogadores Anônimos do Brasil. Instituição que acolhe dependentes em apostas em sua sede em São Paulo. E aqui, manchete, governo Lula recorre a fundos para driblar o arcabouço e subir o gasto. Esse arcabouço, gente, parece que está em um momento de agonia. Tomara que não, que a gente afunda junto. Então não adianta torcer contra quem é de oposição. Fundos imobiliários crescem e atraem novos perfis. Setor já atinge um patrimônio de 188 bi, aumento de mais de 30 bi em um ano. Tem uma notícia triste de um falecimento de três jovens na Serra das Araras. Eram esportistas que estavam no ônibus, esportistas de futebol americano. Um de 19, outros mais velhos. Essa estrada, nesse ponto, Serra das Araras, continua matando. Será que não há solução? Será que não dá para pôr? Aí é uma coisa que eu acho incivilizada, mas tem que pôr umas tartarugas para evitar curvas feitas loucamente, para evitar... Eu não sei qual foi o problema, mas que lá tem uma atrás da outra, uma atrás da outra, tragédias que ceifam vidas. Bom, deixa eu ver o globo. Está aqui o globo. O globo. Santuários Arrasados. Olha aqui. O drama dos animais em meio ao fogo e a ação de forças-tarefas que buscam resgatá-los. Nos últimos dias, nós temos visto situações incríveis envolvendo animais, problemas de animais feridos, com gente abnegada tentando salvá-los. Eu reportei a vocês, reportei a você na sexta-feira uma anta. Agora tem a foto de uma onça. São situações que afetam animais, que mexem com as pessoas e que estão assustando o Brasil inteiro, porque vão se aproximando das áreas urbanas e que também estão causando prejuízos brutais à agricultura, fora os biomas que a gente tem dúvida se conseguirão renascer da mesma maneira que vivem hoje. Governo Lula, está aqui o jornal de hoje. Governo Lula recorre a fundos para driblar o arcabouço e subir gasto. Quer dizer, você faz uma lei no Brasil, você fecha determinadas torneiras, cria determinados muros, depois, ante a impossibilidade do cumprimento dessas leis, as pessoas começam a driblar, a driblar a rigidez que eles mesmos se impuseram, imaginando que poderiam enfrentar, imaginando que poderiam driblar na hora H e driblam, e driblam classificando as pessoas que acompanham esses fatos, classificando o eleitor como verdadeiros idiotas. As coisas vão sendo pintadas de cor de rosa, as coisas vão sendo alteradas, e você usa de recursos, recursos simples, palavras, palavras, leis, portarias para driblar. Então, nesse caso, você vai subindo despesas e retirando as despesas do domínio do arcabouço. Aí, isso está isento, isso está isento, como se você, por decreto, conseguisse mudar a situação. Você conseguisse. Então, isso está excluído, aquilo está excluído, isso também está excluído. Está aqui no Valor a Marina Silva dizendo, Marina Silva defende a autoridade climática na formalização, na formulação, fiscalização e punição sob a pasta do meio ambiente. Olha, para ser sincero, eu até hoje não sei exatamente o que é essa autoridade climática. Não tem o Ministério do Meio Ambiente que é dirigido pela competentíssima Marina Silva. Não tem esse... E o que é autoridade climática se não algo que separa do Ministério ou aparta ficando dentro do Ministério da questão ambiental para que esse Ministério exatamente foi criado? Agora, quando a Marina Silva fala na criação, ela fala sob a pasta do meio ambiente. Quer dizer, ela quer que essa entidade, essa tal autoridade climática seja subordinada à sua pasta, o que tem gente que não quer. E mais, tem uma briga, uma briga, uma briga válida, uma briga válida, e eu tenho lado nessa briga, que busca fazer com que a autoridade climática, se ela for criada, e a gente conseguir entender o que ela é, seja despolitizada, não seja entregue a nenhum partido, seja entregue a técnicos competentes, a muitos reconhecidamente competentes, que podem tentar trocar essa autoridade climática que a gente imagina que é algo destinado a gerenciar as questões do meio ambiente. Eu volto àquela pergunta, às minhas dúvidas. Talvez eu esteja mal informado. Talvez você possa me auxiliar. A autoridade climática é muito diferente do Ministério do Meio Ambiente, confiado à Marina Silva. Não é ele, esse Ministério, que tem a responsabilidade de gerenciar os problemas do meio ambiente? O que é essa autoridade climática? Por enquanto é um nome. Autoridade climática. O que será isso? Será que ela vai conseguir apagar incêndios? E o Brasil continua sob fogo em diversas regiões. E fica demonstrado, até o Lula acabou reconhecendo um pouquinho, que o Brasil não estava e não está preparado. Claro, é óbvio isso. A gente não tem uma política para desastres ambientais, não tem um projeto. Isso devia acontecer. Eu vou simplificar. Acontece lá um incêndio em tal região. Você puxa o envelope, já está escrito, olha, se houver um incêndio em tal região, a mobilização de bombeiros é essa, aquela, aquela, aquela. Tem que usar tantos bombeiros, os carros que estão à disposição são esses, os aviões. Isso tudo não tem. Países civilizados têm. Nós não temos nada disso. Está lá o Lula em Nova Iorque, vai falar na ONU, já falou na ONU, aliás, ele falou durante os cinco minutos que ele tinha sido destinado, e o seu microfone foi cortado, porque ele excedeu o seu tempo, mas isso acontece até aqui nos debates, acontece até aqui nos debates. Ele cortou, ele continuou falando. Fica difícil o Lula expor um quadro ambiental. O país está pegando fogo. O Brasil tenta ser o porta-voz da preservação do meio ambiente, e ao mesmo tempo força, tenta reforçar a produção de petróleo no país. Então, são coisas dispares e até opostas. E aí vai o Lula, não sei como ele vai responder a esse paradoxo. Um país que incentiva a produção de petróleo, quer forçar a produção de petróleo, lá na foz do Amazonas, e ao mesmo tempo, quer ser o porta-voz da questão ambiental, uma agravante que é o país pegando fogo, que o governo não consegue enfrentar. Aí tem uma porcentagem de culpa dos governos estaduais, mas o centralizador, quem devia ter o grande projeto, quem devia combater isso de maneira única, de maneira conjunta entre os estados, quem devia coordenar esse combate é o governo federal. E aí, minha gente, não tem coordenação nenhuma, e tem o presidente da República cancelando a sua presença numa reunião de governadores que foi convocada por ele e haveria a presença dele ante a gravidade dos fatos para enfrentar o fogo. Então, na semana passada, houve essa reunião que foi presidida pelo chefe da Casa Civil, onde não se decidiu nada e onde esse combate arquitetado, organizado pelo governo federal, a ideia desse debate perdeu força. Lamentavelmente. Bom, hoje teremos um debate do Flow, às 19 horas, debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Não se sabe se o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, irá a esse debate. Ele diz que é muito debate, realmente são muitos debates, mas ele usa isso como álibi para justificar a fuga dele, porque ele está sendo, como ele está em primeiro lugar num eventual segundo turno, ele ganha de todos os outros candidatos, ele é o centro dos ataques. Então, se ele faltar, ele vai continuar sendo o centro dos ataques, mas sem a presença dele, sem ter que responder aos questionamentos de seus adversários. Hoje, o Supremo Tribunal Federal deve decidir sobre a volta da presença, da presença, da onipresença de Pablo Marçal na internet. Eu sempre fico com uma desconfiança, é desconfiança, é um pensamento de que o Supremo suprime a potência daqueles que incomodam talvez o conjunto ou a maioria dos ministros. É um pensamento, é uma imaginação. Então, Pablo Marçal, não estou torcendo por ele, não tenho nada, não conheço, nunca vi na vida, tenho divergências enormes da maneira de ele atuar e problemas com a biografia dele, mas ele tem o direito de, sendo um candidato legalizado, sendo um candidato legítimo, de exercer as suas possibilidades, o seu potencial eleitoral dentro da campanha. E a campanha lhe é sempre reduzida, o seu potencial é sempre reduzido. ele não tem o programa de TV e rádio, aí ele está enquadrado na legislação, mas o que é forte nele, que são as áreas, ele tenta contornar as áreas na internet, lhe são subtraídas, lhe são subtraídas. Então, é uma coisa para a gente pensar, na campanha do Bolsonaro para presidente da República, aconteceu uma coisa parecida. E onde está o paradoxo? Está que a aplicação da lei ou a aplicação da lei como o Supremo ou o TSE a ver, não é, não obedece a uma equanimidade entre um lado e outro. isso que fica me batendo na cabeça, fica me batendo na cabeça. Aliás, tem outro tema que começou a martelar, né, aqui dentro, que é o seguinte, nós estamos nas eleições, por que o Brasil mantém o voto obrigatório? Por quê? O mundo todo, por que você tem, quer liberdade, fala em liberdade, fala em democracia, mas quando chega na execução, no cumprimento, em uma das partes do cumprimento dessa democracia, você é obrigado a votar. Por que é obrigado a votar? Por exemplo, você pega democracias como França, Inglaterra, Estados Unidos, que está em processo eleitoral agora, vota quem quer. Então, os políticos são obrigados, além de tentarem obter o voto do eleitorado, tem que fazer o eleitorado ir votar. E olha, a votação nos Estados Unidos, por exemplo, é dia de semana, dia de trabalho, não é feriado, não é um dia especial, nem nada. A pessoa está trabalhando, precisa arranjar um buraco no horário para ir lá votar. Então, isso obriga quem quer votar um exercício democrático de sair do seu emprego, de sair do local onde ele trabalha para ir votar naquele dia. Mobiliza muito mais os políticos, aqui não, aqui nós temos assim, as campanhas são financiadas por nós mesmos. E olha, a gente não sabe direito como eles estão gastando essa grana. E também, o voto é obrigatório, aí se você não vota tem multa, claro que isso tudo é meio que tolerado, é mais ou menos, também não é, mas é teoricamente obrigatório. Por quê? Isso melhora a economia, você trazendo gente que preferia viajar, que ir para a praia, para votar, para votar em quem? Para votar no primeiro aventureiro que apareça? Para votar em ladrões? Para votar em ex-presidiários? Enfim, para votar em gente que tem uma biografia maculada por prisões, por picaretagem? enfim, uai, por quê? E se eu não quero votar? É uma das opções da democracia, vota num, vota no outro, e eu não quero votar, eu não voto. História é essa, de, ah, sim, vamos, olha essa conversa, vamos fazer, vamos ter o voto obrigatório, até as pessoas aprenderem, é um exercício, você conversa mole para boi dormir, o que eles querem é manter um bando de ignorantes votando para impor alguns nomes, para alcançar alguns nomes, quando eu falo ignorantes, eu acho que o povo tem sensibilidade, as pessoas, a maioria sabe votar, mas a maioria não está nem aí, acaba votando no primeiro aventureiro que passa por aí e tal, então, no conjunto, as pessoas que têm sido escolhidas, com raras exceções, a gente sabe que não são aquelas pessoas ideais para gerenciarem o país, o estado e o município, também falta gente e tudo, olha essa foto de um fato lamentável aqui no Estadão, casarões com piscina contrastam com desolação de mata reduzida a cinzas no interior de São Paulo, isso é condomínio em São Carlos, ao lado de árvores incendiadas, cidade a 231 quilômetros da capital, testemunhou fogo em plantações e floresta, chegar perto de áreas e chega perto de áreas habitadas. Vamos dar uma espiada no globo, Israel e Hezbollah acirram ataques e ONU vê iminente catástrofe na região. Cada um está tentando modular o seu tipo de ataque, cada um está tentando modular o seu tipo de ataque. porque eu não estou condenando Israel, não, por ter lançado ataques com alta tecnologia contra os pagers, contra os ok-toks. Israel está sofrendo com o Hamas e com o Hezbollah, que são paus-mandados do Irã, está sofrendo a decisão deles de jogar os judeus do mar, de acabar com o Estado de Israel. A decisão é essa. Então, ficam aguentando bomba, bomba aqui, tiveram que deslocar 80 mil pessoas do norte de Israel por causa dos ataques do Hezbollah e o Hezbollah reza pela cartilha, que é um movimento xiita, terrorista, reza pela cartilha de acabar com o Estado de Israel. Se você fosse presidente de Israel, primeiro-ministro, você ia ficar sentado esperando o Irã produzir uma bomba atômica e tomar decisões baseadas no Islã e não numa política racional, como são esses ayatolás malucos que pegam a religião muçulmana e colocam a seu serviço de terrorismo na sua religião, distorcem a religião muçulmana que é boa, que é uma religião respeitável, aí distorcem e resolvem que querem o fim do Estado de Israel. Estão aí pagando com essa humilhação de receber em seu território na ânsia de fugir dos celulares que são as cultáveis e admitem interferência tecnológica para pagers e walkie-talkies que são produzidos com materiais, são menos infensos a ataques desse tipo, levam a explosões pena que acabaram atingindo alguns civis, mas pegou e pegou de maneira triste o Hezbollah. E mais, o Hezbollah mandou 150 foguetes para o território israelense, a maioria deles interceptado pelos sistemas de defesa e reclama com parte do mundo, especialmente as esquerdas, reclamando contra o bombardeamento de setores libaneses que abrigam o Hezbollah. Nem todo o Líbano é a favor do Hezbollah. O Hezbollah tem força, tem representação no parlamento, tem uma presença na sociedade libanesa, mas tem adversários ferozes dentro do Líbano. Não é não é não leia Líbano igual a Hezbollah. Agora, o que pode acontecer e que se teme é um confronto direto entre Israel e Irã, que é possível até agora o Irã está usando o Hezbollah e o Hamas. Mas pode acontecer um confronto direto e esse confronto pode ligar alianças, pode colocar o on, a ligação, nas alianças que existem, sei lá, Irã com a Rússia, a Rússia entra do lado do Irã, isso pode fazer aumentar o perigo de Estados Unidos e parte da Europa com Israel. Então, essas situações, essas alianças e o perigo de um embate direto com o Irã estão assustando a Europa, estão assustando a Europa. Deixa eu ver aqui a charge do Paulo Caruso, do Paulo, imagine, o Paulo já se foi, Chico Caruso, irmão do Paulo, irmão gêmeo, vamos em frente que em New York sempre tem gente, olha aí que bonitinho, o Lula com o Haddad, entre ouvindo o Lula. Olha, na sexta-feira tivemos uma notícia triste, faleceu um grande jornalista da Folha de São Paulo, eu o trouxe para o jornal quando eu fui editor-chefe do jornal, o João Russo. João Russo tem uma história de militância política e uma grande história de jornalismo. Era um homem fácil de lidar, embora lutador, deu um grande prestígio à edição de política da Folha de São Paulo durante alguns anos. Fora da Folha, ele foi secretário de imprensa eficiente do então governador falecido Franco Montoro, exerceu assessoria de imprensa no final da vida em entidades privadas. O João Russo teve um problema no cérebro, teve um problema que não era letal, mas acabou sucumbindo depois de uma operação. Descanse em paz, amigo, homem de reto, bom profissional, João Russo. O enterro foi no fim de semana, não sabia o momento, não pude ir, lamento, mas João Russo permanece na nossa melhor maneira. Transparência de emendas parlamentares é pulverizada em sites de difícil compreensão. Quase uma dezena de portais federais apresentam dados, mas sem padronização e com várias lacunas. Órgãos dizem buscar melhorias. Não querem investigar, pessoal, não querem, então, falam investigar e tal, mas pressionam para não investigar, pressionam contra, não têm ilusões, eu não vejo como isso vai acabar, eu não vejo como isso vai acabar. Deixa eu ver aqui, tem um minutinho ainda, né, Luiz? bombardeio israelense no sul do Líbano deixa 50 mortos e 300 feridos. É o que eu estou lendo nesse instante aqui nas últimas notícias. Lula na ONU, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma cobrança por transformações estruturais para solucionar o que chamou de crise da governança global. Em discurso realizado durante a abertura da Cúpula do Futuro da ONU que precede a Assembleia Geral, Lula apontou que atualmente a maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade, o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. a legitimidade do Conselho de Segurança encolhe cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante das atrocidades, afirmou o presidente. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que o cenário fiscal do Brasil e as queimadas que atingem o país afastam investimentos estrangeiros. quem tomou o cafezinho conosco? Priscila Egídio, Sérgio Silva, Elba Mochel, Clinton de Freitas, Eunley Mendes ou Eunice Mendes, sua letrinha aqui parece um heróglifo gípcio, Rafael Majan, Cíntia Gomes, Raimundo Monteiro, Reumar, José, Suzana Barosa, Marilene Silva, Davi Maximiano, Alcio Alci Lago, Hélio Barbosa, Fabrício Lencar de Manaus, Elia Chaves de Jaguaribe no Ceará, Juscelino Moraes de Varginha, Varginha que tem disco voador, é, estão aí bem os discos voadores, bem cuidados pela prefeitura de Varginha, Keila Sampaio da Alemanha. Pessoal, muito obrigado por sua atenção e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.